Bom, gente, essa semana você é testemunha, você que acompanha aí o De Tudo Um Pouco, a semana toda, nós falamos, conversamos sobre a campanha do Setembro Amarelo, né? Que tem o objetivo especial, né? De alertar a sociedade para os cuidados com as crianças com câncer infantil. Bom, agora eu converso com a Gislaine Janon, que é voluntária do Centro de Valorização da Vida, o CVV, sobre a campanha Setembro Amarelo, que visa a prevenção ao suicídio. Gislaine, seja muito bem-vinda. Bom dia, tio. Bom ter você aqui. Obrigada, e eu é que agradeço, porque eu não tinha uma roupa amarela bonita e você veio com a camisa amarela. Nossa, o meu colega ali, o Serginho, logo no começo, falou assim, você veio, olha que feliz coincidência, né? Sério? Não foi pensado, mas eu vim. Gislaine, muito bem-vinda. Muito obrigada. E eu fiquei assim, me inteirando sobre o Centro de Valorização da Vida, que trabalho bonito. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso telespectador o que é o CVV, como que ele nasceu e quando, por favor. Bem, o CVV nasceu no Brasil, começou em São Paulo em 1962, logo hoje tem 54 anos. É um jovem senhor. É, mas ele realmente começou lá por volta de 1936, na época da guerra. E os jovens ouviram falar que na Inglaterra, um reverendo, Shai de Vara, anglicano, pastor anglicano, uma jovem, suicidou quando chegou a menstruação, ela achou que estava com uma doença. E então, e sempre suicídio, sempre foi uma coisa de muito tabu, ninguém conversa. E ele se dispôs a ouvir as pessoas que quisessem conversar serialmente. E ele não imaginava que tantas pessoas tinham necessidade de falar, de conversar, de desabafar. Então, aqui no Brasil, esses jovens também, no grupo, perderam um adolescente, como hoje também. O maior número de suicídios está com os jovens, né? Isso é alarmante, o número no Brasil, Gislaine? Sim, sim, no Brasil, é uma pessoa a cada 45 minutos, fora as que tentam, né? E no mundo, hoje, está uma pessoa suicida a cada 40 segundos. Meu Deus do céu, é alarmante mesmo. Muito, muito. Muito trabalho para o CVV. Sim, não só para o CVV, como agora a gente está trazendo aí o Setembro Amarelo, porque cada vez mais as instituições, né? A sociedade, a gente que produz essa doença chamada desespero, a gente tem que buscar as soluções, né? E a aceitação e a compreensão, ouvir com compaixão, com empatia, é o melhor remédio para a prevenção do suicídio. Boa, bom comentário, Gislaine, eu estou pensando enquanto você fala sobre, talvez, a falta de um bom ouvido, de alguém próximo que compreenda, isso pode ser um ótimo remédio para se evitar o processo final, que é o suicídio, no caso. Sim, Tiúlia, isso é, porque normalmente os estudiosos dizem que o suicídio não é um ato impulsivo, mas que vai acontecendo vagarosamente. Imagina que você tenha na sua casa um jardim, se você molha, cuida, se você jogar ali um toco de cigarro, não pega fogo. Mas se você deixa abandonado, seco, né? Como está aí as nossas estradas, vem aquele incêndio. Então, também é muito importante que a gente tenha a arte de ouvir o outro, né? Sem interferência, sem dar conselhos, como é o trabalho do CVV, que é um trabalho de acolhimento, de uma escuta amorosa, onde a pessoa vai sentindo força, ela vai esvaziando, recuperando as suas forças, a confiança em si, e ela mesma vai buscando a solução para os seus problemas, e com isso a gente consegue a prevenção do suicídio. Eu fico pensando também na importância de se ter alguém por perto, né? No caso, como o trabalho bonito que a CVV fala, porque muitas vezes uma enfermidade, por falta de conhecimento da própria pessoa, pode querer levá-la ao suicídio. Os problemas financeiros, principalmente numa sociedade atual, né, com nível de desemprego, isso pode levar ao desespero uma pessoa, que muitas vezes, por um trabalho de aconselhamento, traz essa pessoa de novo ao centro para raciocinar de uma forma mais tranquila. Então, eu vejo que é muito árduo e muito bonito o trabalho da CVV nesse momento. Sim, inclusive, dizem também que em cada dez suicídios realizados, nove poderiam ser evitados. O cheiro é traumatizado. Então, falar ainda é o melhor remédio. Então, a pessoa vai ficando, embora no meio de tanta gente, com tanta solidão, e a diferença também do trabalho do CVV é o sigilo. Às vezes, a pessoa não quer identificar que está endividada, que está grávida, não quer contar nem para o pastor, nem para o amigo. Então, no CVV, ela tem a oportunidade de ligar, é 24 horas por dia, todos os dias do ano. E também, não é só pelo telefone 141. Hoje, a gente, a pessoa pode usar pelo chat, pelo e-mail. Também fazemos o trabalho, quem quiser conversar pessoalmente. Ah, também? Que bom. E é um trabalho totalmente gratuito, feito por voluntários, por pessoas que estão ali treinadas, capacitadas, né? Para acolher, para ouvir. E com isso, a própria pessoa conseguir voltar e cuidar do seu jardim. E se é que é possível pensar no lugar de uma pessoa, né? Que está num momento tão tamanho de desespero, muitas vezes, ela está cercada de pessoas em que, para ela, ou não inspira confiança, ou que não são bons ouvidos, que pode ouvir de uma forma neutra, trazer um aconselhamento neutro. E aí, entra o trabalho do CVV. Exatamente. Que maravilha. E me fala um pouquinho sobre a equipe do CVV. Vocês têm um treinamento? Como é que funciona? As pessoas que gostariam, por exemplo, de participar dessa equipe? Conta um pouco. Gente, isso é muito importante. Porque a gente, como voluntário, ganha muito. A gente aprende a ouvir. Isso, ó, nas nossas empresas, no trabalho, dentro de casa. Já pensou? Aprender a ouvir o marido. Aquele marido que não fala nada, ou que fala demais. Normalmente, nós é que falamos demais, né? Então, o trabalho de escuta é muito importante. E a gente cresce muito. O trabalho do CVV é um trabalho muito sério. São dois meses e meio de treinamento. Ó, é importante. E também, nós fazemos a reciclagem todo mês, né? Pra poder estar atendendo da maneira correta, sem estar dando conselhos, mas ouvindo aquele que nos liga, não direcionando a vida dela, não falando pra ela o que ela tem que fazer da vida. Eu imagino que até emocionalmente vocês precisam de um preparo. Essa própria reciclagem ajuda nesse sentido, né? Isso, exatamente. Mas a gente não fica fragilizado. A gente ganha com a força, com a alegria de sentir útil do outro. Sair, assim, com aquela sensação de alívio. E é um prazer sutil que nenhum dinheiro é capaz. E nós precisamos de voluntários. Hoje, o posto aqui em Belo Horizonte consta com 40 voluntários. Uau, 24 horas por dia. Nós precisaríamos hoje ter o dobro de voluntários. No Brasil, são 72 cidades. É mais de um milhão de atendimentos por dia. Por dia. Inclusive, Tiuli, começou agora em Rio Grande do Sul, um telefone 188, onde as pessoas vão poder ligar sem pagar a ligação. É um serviço de saúde pública, feito por voluntários, né? Isso é muito bacana. Maravilhoso o trabalho, muito bom. Então, eu fico pensando assim, em formas também, além de ser um voluntário na CVV, como nós, população, podemos ajudar, né? Porque, por exemplo, às vezes você torce por um time, né? Ou seja, momento de jogo ou não, você tem a bandeira do time lá. Momentos patrióticos, você tem a sua bandeira do Brasil. Meu vizinho, a casa dele é azul, é todo pintado de azul. O carro dele é azul. Provavelmente, ele deve ser torcedor de um time azul. Eu acho que as pessoas poderiam se manifestar nessa forma também, principalmente nesse meio de setembro, né? Exatamente. Vamos provocar nas nossas escolas, nos nossos clubes, vamos discutir sobre o tema, né? Ótimo. Vamos falar abertamente. Não ter vergonha de falar sobre suicídio. É muito importante, porque nós vamos crescer com isso. Não temos que ter mais esse negócio de esconder, porque suicídio, se falar de suicídio, gera mais suicídio. Não, nós temos que encarar de frente. É alertar mesmo. Então, nós podemos fazer o nosso papel nas nossas instituições, falando abertamente, né? Por quê? Como evitar? O que a gente pode fazer? Tem um colega que está muito calado, que deixou, que está afastado. Mudou o comportamento. É, mudou o comportamento. O que é aquilo? Porque, gente, é sério. Acontece mesmo. Pertinho de você, muitas vezes, tem alguém precisando de um bom ouvido, né? Exatamente. Queria que você disponibilizasse para o nosso telespectador o contato todo do CVV. Você já disse para a gente do 141, né? Que a pessoa pode ligar. No caso do Rio Grande do Sul, já tem até 188, né? Fala um pouquinho do e-mail, embora está aparecendo na tela todo o seu contato também, mas se eu puder reforçar, por favor. Gente, todos nós, em algum momento da vida, passamos por momentos difíceis e ninguém pode dizer que eu jamais vou pensar numa ideia suicida, né? Todos nós podemos pensar. Então, nós temos disponibilizado o telefone 141, que você pode ligar. Esse número é em todo o Brasil. Sugerimos também o acesso, né? Ao www.cvv.org.br. Lá tem vários outros canais de comunicação. E venha fazer conosco parte, em outubro agora, o posto do CVV Belo Horizonte. Vai começar duas turmas para capacitar voluntários. Ligue para nós e venha ser um voluntário do CVV. Eu estive aqui com a Gislaine Zanon, voluntária do Centro de Valorização da Vida. Gislaine, foi muito bom ter você aqui. Nós é que agradecemos. Não só nesse momento de campanha, mas você é sempre bem-vinda aqui para trazer informações. Muito obrigada. Que possa ajudar nossas famílias. Ano que vem a gente está aqui de volta. De volta. Sucesso lá e parabéns. Muito obrigada. Estenda isso a todos os voluntários do CVV. Muito obrigada. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.